Eita, o picolé está fraco demais. O que eu faço agora, rapaz? Tem a roça também para capinar, tem as coisas para fazer tudinho. Tem que ir atrás de alguém para me ajudar a resolver essas coisas. Não é para vender picolé, mas para ajudar a viver, eu vou atrás. Eu vou falar para alguém, sabe? O Zé da Roça não é aqui? A Maria e a Magrela. Elas têm mais força daí que o Zé da Roça. Eu vou lá saber se ela pode vender para o Zé da Roça também. E a Maria. Mãe, está bom, minha irmã, isso daqui. Cuida ligeiro, minha irmã, cuida, Magrela. Mãe, isso aqui já está bom. Eu vou dar até ali a outra parte para nós capinar. Oh, meu Deus, eu estou aqui. Cuida. Nós vamos capinar ali, olha. Olha o outro lado da sala. Espera, eu nem terminei aqui. Ai, estou cansada, minha irmã está doendo. Aquele dali foi o tudinho que fiz. E eu também não fiz, não. Oi, Maria. Oi. Olha o gordinho do picolé. Você está trabalhando? Não. Ei, deixa eu falar com vocês. Está vendo que nós estamos trabalhando? Sim, eu estou pensando que você está trabalhando. Deixa eu falar, é porque eu estou com a roça ali que eu tenho que capinar e ainda não consegui terminar. E eu estou com a venda de picolé, está empancada. Aí eu pensei em vocês, vocês me ajudaram a vender picolé. Vocês vendem para mim. Rapaz. É, perfeito. É porque eu pensei no Zé da Roça, mas ali acabou que enrolado do canso. Eu não quero nem negócio coelho, nem para ir para o céu. Ele é mesmo. E a cocota é outra, que come tudinho e não paga. Está vendo mais de 50 reais. Espera aí, espera aí. Espera aí. Mas ela está certa e ser essa venda para nós. É, mas nós precisamos de dinheiro também. É que a gente está sem fazer nada mesmo, né? Pois é, seu gordinho. Nós vamos vender para você. Eu pago nada sem ganhar um trocadinho. Porra, nós vamos dar certo. Pois nós vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos vender e nós vamos ganhar dinheiro. É, papai, de hoje nós vamos ter ninguém para gravar. Aí, ó. Tem 50 picolé, viu? Quando eu chegar, eu vou para a Roça. Quando eu chegar, nós acertamos. Vocês vendem aí direitinho. Viu? Tá bom. Pode vender. Eu vou para a Roça aí. Quando chegar, nós acertamos. Tá bom. Vamos embora, Magrana. Empurra aí. Eu não. Empurra não. Empurra a senhora. Cuida, menina. Eu não quero vergonha. Mas você na rua. Que negócio de vergonha, minha irmã. Vamos embora, vai vender agora. Ô picolé, ô picolé. Põe para quem quer. De calma, né? Que negócio de pessoal não comprar. Ô picolé, ô picolé. Bora, picolé gostoso. Ah, menina. Quem diz? É Magrana e é com mais de maria. Mas, rapaz. Eu vou já dar é um puro, ó. Bora, menina. Eu vou pagar picolé para tu. Ui, menina. Deu certo. Deu certo. Ô picolé, ô picolé. É picolé gostoso. Olha o picolé. Olha o picolé aqui. Olha o picolé. Olha o picolé aqui. A pausa está aqui de tomada. É, vocês estão vendendo picolé. Não, é pão. De cara, menina. Você vai vender. É picolé. É picolé? É picolé, ó. É gostoso. Ah, do jeito não vai vender não? Do jeito da Magrela aí? Ah, mas tem pecado na domina. É picolé, né? Conta aí, picolé. Três reais. Três reais? É. Rapaz. Ui, é de moro que eu mais gosto. Maria, eu tô vendo piadas? Não. Não. É só no dinheiro. Não, Léo. Não, é só no dinheiro. Não, Maria. Não é volta. O goide falou que era pra vender. Não precisa de dinheiro agora. Ele não mandou vender? É, Maria. É mesmo. Põe tudo, tá bom, Léo. Eu tô trabalhando, eu tô capinando. Mas mais tarde eu passo, viu? Pra acertar. Que horas você tá passando na volta? Eu volto mais logo. Não, Maria. Só me dá mais uns quatro. Não, só o mesmo, né? Só uns dois. Eu só posso te vender dois, Léo. Maria, tu não quer trocar pelo seu vejo? Não. Tu não sabe. Tá bom. Deixa eu tomar o seu vejo. Tá bom. É, viu, Léo? Mas tá em uma casa, viu? Essa é ela. Tá bom, Maria. Bora. Ô, picolé, ô picolé. Meu Deus do céu. Ô, picolé, ô picolé. Gostoso. Compra quem quer. Eita, furo, menino. Eu só vou pagar aqui depois que encontrar a cura do coronavírus. Já era. Oi, picolé, picolé. Oi, é picolé. É picolé. É picolé. Não, é bolo. Não, não é bolo. Não, não é bolo. Vamos que pergunto. E quem tem um picolé aí? Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tá cagando. Tira a mão é doido, né? Eu não, acho. Sim, tá. Tira a mão de piada pra bunda, tá? E tem um pouquinho pra ti? O papel, olha. Pode conseguir papel aí. Não, deixa que eu pego. Eu pego, pego. Pega aí. Quanto é pro colé? É três reais. Três reais? Três de piada? Não. Pô, hoje eu tenho dinheiro lá em casa, laço. Pô, eu passo mais logo pra me pegar. Três reais. Tá bom. Só tem sabões, ó. Só, tem vários. Eu deixo que eu pego. Deixa que eu pego. Tá bom, tchau. Tchau. Mas eu vou quando eu coloco. Tá. Tá bom, tchau. Quem quer meter a mão no seu colé? Você quer meter a mão no seu colé? Ô, que tá. Não sei lá, vindo que é, não. Bicho de madrinha, ela tá dando certo. Tá dando certo. Olha, vai conferindo. Tá conferindo tudo aquilo, vem? Tá dando certo, vai dar certo. E nós não fazemos dinheiro, ó. Tá certinho. E não tem a sua roupa, ele rouou de roupa. Lavei. E a tirei da droga, vou lá. A roupa da neném. Ele tem a do Adalya. Adalya, que não é o nome do pai? Adalya. Adalya. Olha. É. E nós vamos fazer caminhada, bastava? Mas nós vamos. Ó o picolé, ó o picolé, ó o picolé. Olha, olha quem tá ali, olha. Olha, a cocô tá mais raveada do cão, ó. E pra ela, a gente só vende as coisas no dia? É só o dia, porque essa é mais enrolada do que eu usei. É meio fórmula. Ó o picolé, ó o picolé. Só vende dinheiro de capote. Ó o picolé, ó o picolé. Pois é. Ó, ali é com a Maria. Ó, é com a Maria. Ó, tá vendo o picolé. Ó, ele tá aqui. É presente o meu, com a Maria. Ó o picolé. Ê? Ó o picolé. Minha mãe não vende filhado, não é? É com a Maria, vem mesmo. É picolé, é? Não, é juntar. Eu quero comprar o picolé. Minha, para com isso. É uma receita lá pra nós. É picolé. Com a Maria que falou. Comentou o picolé com a Maria. E com a Maria, por onde? Comentou o picolé. Comentou o picolé. É três reais. Por nós três. Isso. Não, não, não. Comprei. É, não. Não, tu tá com dinheiro. Comprou. Não, não. Comprou a minha. Comprou a minha. Comprou a minha. Comprou a minha. Compre aí. Comentou, meu irmão. Eu quero alguma. Ei. Tá pensando que não me paga, é? Uma Maria que a sua página. É por dentro. Vamos arrepuzer essa cocó da Padara, essa cocotinha. E aí menina, o que é que vai pagar? O meu é que eu compro? O meu é que eu compro? O meu é que eu compro? Qual é a conta que deu? R$50,00 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 Quando a senhora vem que eu compro? Que hora que eu tenho que prestar a conta com o homem lá que não é nosso? Vou botar tudo na conta dessa conta Ah, eu vou pagar pra pagar tudo Tu vai pagar pra sua menina e pagar na Maroca, né? Eu vou, minha irmã R$50,00 A senhora vem mais tarde pegar Porque o Zé vai me dar Põe o meu mais louco, cocota Porque não é meu, viu? Eu passo mais tarde Ah, não, 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 tá bom Eu também Se a cocota não pagar Eu tô alegre e triste Só tem um gelo, minha irmã Se ela não pagar como é, eu não tenho Ela vai encobrida também, não tem Ela tem que pagar Ela tem que pagar Ela tem que pagar Ela vai ter que me pagar Eu não saio de lá quando ela me pagar Porque eu tenho que prestar a conta com o homem, minha irmã Vamos lá Aê, Léo É, tô Apagordinho Vai dar atenção aí por aí Vou botar o bote ali, senão Tu viu a Maria por aí não? Olha os picolé tem, olha É Rapaz, tu é louco Ela tá vendendo os picolé tudo de fiado Olha lá, se ela não vender Até o carro também, sô Fiado? Tô fiado Rapaz, não é doido? Olha quando ela tá com aquela mulher, sô Rapaz, ela foi ali Ela drogou a mulher Tu veio encontrar com ela Ela foi por aqui? Ela foi lá, acho que ela quebrou Se ela não foi pra praça Ela se encontrou com ela Eu vou deixar aí atrás dela Senão ela é doida Ela vai dar condomínio de dinheiro Meu picolé Rapaz, tu é doido, é? Deixa eu ir logo lá É doido, louco hein A Magrela marca o Pai de Maria Uma crise dessa É doido, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha, tu sabe O nome do picolé é tapazinho Então tu vai cobrar a fofota Lá os pessoal lá que estão devendo Só a fofota? E os outros que estão devendo Que não vai vir Eu não sei prestar conta Eu não sei pra encobrir não Caraca, é tapazinho E cobra mesmo Ei, cofota A mamãe mandou-me buscar o dinheiro Dos picolé O dinheiro? É A Magrela é mesmo A Magrela é ter dinheiro não O que? Tu disse que era pentinho buscar depois Mas eu não tenho hoje, minha irmã Eu não tenho dinheiro não Despreta que eu não tenho dinheiro hoje não Eu não vou pagar não que eu não tenho dinheiro É obrigada? Mas tá bom, você chegou lá Foi certo, hein? Não vai pagar nada Agora nada Não tem dinheiro Ei mãe Ei mãe O que? A fofota disse que não vai pagar não Como é que é, minha irmã? Não vai pagar não Minha irmã, ela vai ter que pagar Ou então ela De um jeito ou de outro Qual a coisa da casa dela Ela vai ter que pagar Porque eu tenho que prestar conta com o homem E ela vai ter que pagar agora Porque a pessoa não vai ficar com Não vai ficar com não Não Ela vai ter que pagar não Ela vai ter que pagar não Ela não vai pagar Se ela não pagar Eu vou levar pra corra agora Da casa dela É Magrela todo hoje Eu não vou ficar preso em cima não É, minha irmã Ela vai ter que pagar agora É cocota Ei Que foi, minha irmã? Eu vim buscar o dinheiro do sorvete Ah, minha irmã Não tem dinheiro não Minha irmã eu já disse pra Magrela Não, eu não quero nem saber Você vai ter que pagar Porque não era meu E o homem vai chegar daqui A pouco pra prestar conta comigo Então me dá alguma porra Da tua casa Que eu não tenho que levar Ah, minha irmã Agora que tá o problema Que eu não tenho dinheiro não Eu já disse que eu não vou pagar agora, Magrela Sim, mulher Você vai ter que me pagar Não vou me dar alguma coisa aí Sem tirar o dinheiro Pois tu quer alguma coisa Pô, leva o liquidificador Que tem ali Pô, pega 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 Eu peguei mesmo Magrela Eu fui muito mesmo Buscando prejuízo Ih Vou sair rapaz Agora Pega Ei, rapaz! Ei, ei, Maria! Demagreira, espera aí! E aí? Nós vendimos tudo. Mas nós vendimos fiados. Fiados? E você vende fiados para quem você quer receber o dinheiro? Nós vendimos para o Léo, para o outro rapaz lá e para a Coca-Cola. E já pagaram? A Coca-Cola já pagou. Quer dizer que você recebeu na conta? Foi. Mas esse liquidificador é o meu. Ela pediu emprestada. Me dá meu liquidificador, isso aqui não vai entrar. É que ela pediu emprestada de manhã para fazer um suco para o Zé da Rota. Então tu vai lá cobrar ela? Tu é o dono dos corras. Então bora lá, rapaz. Vai com o liquidificador meu. Eu fico te esperando aqui. Além de não pagar, ainda pega as corras. Ai, dá para nós, minha irmã. Mas a Coca-Cola não tem jeito não. Era quem dá o calote mesmo. É uma caloteira de primeira. É uma caloteira. Ei, Coca-Cola. O que foi? Eu vim receber o dinheiro dos picolé. Como é que tu deu? Foi meu liquidificador para as meninas pagando os picolé. Ah, elas entraram aí e pegaram. Quando tinham dinheiro, elas pegaram e levaram. Eu quero pegar o dinheiro, eu quero receber o dinheiro. Ah, não tem não. Mas se ela levaram no liquidificador não, tem não. Mas se o liquidificador era meu, pois tu arrasou. Qualquer jeito eu quero receber ele. Não, eu comprei o dinheiro. Pegar mais alguma coisa para me levar. Mas rapaz, eu não vou aqui. Não vou levar nada não. Eu comprei o liquidificador. Eu comprei o liquidificador. Não foi seu não. Ah, os picolé eram meus. Não, não tem nada a ver. Eu comprei. O que é? Não, eu quero receber o dinheiro. Ah, mas não tem não. Se eu quero receber o dinheiro. Espera aí, espera aí não. Tem que receber, rapaz. Espera aí. Espera. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, não, não. Ei, recebeu? Eu recebi. Eu recebi o meu. Eu recebi a metade para você receber o outro. É o lucro de vocês. Se não for assim, a gente não recebe. Vamos lá. Vamos lá. Eu chamo ela e cobro mesmo. Pegar o tema. Eu vou pegar o tema. Vamos embora com o liquidificador. Você não está rando. Você recebeu. Porque você recebeu dinheiro para levar no liquidificador? Aparei. Quando eu me pego na boca, eu me pego na mesa. Eu tenho medo. Isso porque é a nossa paz com o que o Qual é mandou. Ah, eu vou buscar a nossa paz com vocês. Ah, mas depois isso eu escrevo. Ai, mo... Ai, mo... Ai, mo... Ai, mo... Ai, mo...